E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí pessoal Tchim falou King e Trane para vocês mais um vídeo E bom galera eu to aqui junto com a Sofia E aí E aí E aí E aí E aí Dois marremocatas Hum hum É neném Bom galera hoje a gente ta sem Coteiro né E Nina É E Nina ta fingindo que ta reclamando com a boneca E eu não Quero que você me tapa Uaaaaa Estão ouvindo isso? É ela Fiz a gente ta reclamando com a boneca Peguei o filho Peguei o alien mesmo que estava chupando o sangue dele Apareça Vocês vão chupar o sangue de todas as crianças que estão assistindo esse vídeo O Fred O Fred me mandou Para matar todos vocês Certo? Certo? E aí E aí E aí Gente Vocês ouviram isso? Ele disse que foi o Fred E mandou ele Certo? Certo? Acho que não Não sei Que merda Eu acho Que o Fred mandou ele Para sugar o sangue de quem Não se inscrever Então se inscreva Ah Ah gente Enquanto isso Eu vou contar uma história Foi o dia que eu É É Não sei Eu sou muito ruim Ah gente É A Sapa Ligou para o Sapo E falou assim ó Sapo Você ta em casa? E o Sapo respondeu Sapa Tô Oxe Bem Chegou aqui o Jorge E ele ta Olhando aplicativos E desenhando né Você pode perceber Que o desenho dele Não é Tão ruim Não é ruim O desenho dele Também não é bom né Porque Né Então Gente Eu to olhando agora Que os desenhos dele Enquanto eu acho Que o Bebizito levou Nicole para o infinito Sabe esse focador aqui? As pessoas que estão entrando no quarto Que foi Né gente O Freixo que mandou o Bebizito O que é isso? O que é isso? Agora você lhe faz parte da minha equipe Se desinscrevam no canal Ótimo Se desinscrevam agora Oi Freixo Já posso voltar na zona aqui? Sim Obrigada Agora esse canal pertence a mim O Freixo Não mesmo? Ai Vou recuperar a alma do King Isso não dói Quer ver o seu Bebizito? Bebizito, acabe com ela Desculpa Que é a Palmeira É a Palmeira Tudo bem Eu estou Você é a Palmeira? Sim Acabe com ele Bebizito Bebizito, você é da minha equipe Mas ela me dominou Só tirar do tapa olho Ele vira o King Tirei o Akuma Meu olho Deixa meu olho Ruinho aqui coberto Ai Eu vou tentar tirar o Akuma dele Gente, o corpo do Freixo está aqui embaixo Acho que eu vou ter que levar para voltar Encerre no maior lugar Bebizito se juntou a sua equipe Agora o Bebizito vai aparecer em alguns vídeos Bebizito Né Dasha? Quando apareceu o Bebizito entrou para sua equipe Ele vai aparecer em alguns vídeos agora Tá bom Um doce da bababa Como? Para compensar Bebizito, balancinha gasta Eu vou cuidar do Bebizito Para o Dasha Pessoal, eu preciso que vocês fiquem com o vídeo com o Dasha Porque o Bebizito Ele está me sentindo muito bem Ele está com doce de cabeça Eu vou cuidar dele, viu Dasha? A cabeça dele está quente Ele está muito quente, está com febre Eu preciso cuidar do Bebizito Olha só o que vai acontecer se a cabeça dele esquentar mais Então é melhor eu ir cuidar do Bebizito Tchau Bebizito Tchau Dasha Amor de Deus Gente Caraca Isso foi doce esse vídeo O Bebizito está se sentindo bem Deixa eu pegar você, Bebizito Pessoal, eu estou fugindo dela Não quer tomar remédio, não Ótimo, Bebizito Peguei Aham, parece que você veio Para de tirar meu papaiolho, merda Olha, quem é essa pequenininha ali? Julieta, sai daqui É a Juju E ela veio para destruir todos que não são da equipe do Fresh O Bebizito quer matar O canal do King é uma porcaria O Bebizito Isso aqui é uma porcaria Que não merda nenhuma Então se desinscrevam do canal do King Bebizito quer matar Bebizito quer matar Ou vocês pedem para eu ser o novo chefe Vamos fazer uma votação King ou Fresh Vocês querem que quem seja o assistente? O irmãozinho do Bebizuto Ou o Bebizuto Escolhem quem vai ser da equipe Meu irmão ele está ali Oi irmão Desculpa pessoal Ele é muito bravo Muito bravo mesmo Desculpe meu irmãozinho E eu vou embora Ai Bebizito Eu não recebo mais ordem de você Não vou sair não Me dá uma paçoca Não tem mais, acabou a paçoca Se não 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 Pode cantar à vontade Meus cabelos estão todos ao vivo Cabelos Me tragam Gente 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 Votem em mim por favor Votem em mim por favor Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de se inscrever Gente Acho que vou acabar o vídeo Tchau